Quem mexer é petista Tô descendo a escada rolante, tá vendo? Atrás do mano de vermelho aqui, sou meio gay Mais um vlog Hoje o desafio, igual vocês pediram É pedir a permissão dos filhos Pra dar um selinho na mãe, tropa Vamos ver se a gente consegue achar Aí, né? Alguma mãe de exposição, gente boa E marcha no progresso E marcha? É louco, eu não escutei até alguém E marcha no progresso Hoje eu vou estar dando milzão no Pix Pra primeira mina que animar Me dá um beijo, tropinha Vamos ver aí se a gente consegue de preferência uma casada E marcha no progresso, hein, tropa Vocês pediram e a gente não deixa a desejar E tamo com o nosso primeiro competidor aqui, família Dá um salvinho aí, mano Ele vai estar engolindo uma banana no provador, tropa Vamos ver se ele consegue aí Você não tem essa capacidade, não? Não sei Não Não, ué Já te falei, cara Como assim? E o cara tá assim agora? É abóbora, menacinha, banana, manga Vai, pô Quem mexe? Muito ruim, galera Sério Muito ruim, mano Eu sou gamer Agora eu vou ficar jogando Agora eu tô todo quebrado E só tenho essa mão Eu vou jogar o que com uma mão só? Vou ter que jogar no tipo Eu sou gamer Agora eu vou ficar jogando Olha o primeiro comentário Olha esse Olha, Caio Se pensar direitinho Bom dia, diretora O que que aconteceu? Quando chamavam meu pai na diretoria O filho tava brigando na sala de aula de novo De novo, cara E dessa vez foi contra três faleguinhas Três? O que que tu fez? Três moleques pra cima de ti, Victor Chegaram pra mim do nada e falaram Ei, teu pai é corno Aí o que que tu falou? Eu falei, pelo menos meu pai tá vivo Essa aí foi boa Gostei não Aí, então não gostaram E vieram os três pra cima de mim Ai Ô Jimin, você me bateu Bati Você me assustou Eu te assustei Você me mordeu e eu só reagi Gente, eu tava dando carinho Mordendo Suas mordidas doem Olha aqui, tá marcado Tá bom, Jungkook Seu chato Ô neném, não chove Faça aí, mano Você é louco que tá me dando Nossa senhora Vergonha a letra Tá doendo aqui no meu peito Sim Pela primeira vez Minha misofonia peidou, velho Olha, fui levar tua bermuda Achei uma caixa de remédio Ali dentro do tabacafila Tá lá fila Não sei o que Agora pra que serve aquela Aquele remédio Aquele remédio? Sim É pra dor no cu Ah, tá Alexa, ligaram o ar da sala Tudo bem Agora sim Estou cansado Estou cansado Mas acho que Eu acho que eu consigo Me defender sim Rapaziada Vai, vai, vai Perdeu Perdeu Vai, vai 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 É, você viu Onde a espada tava Né, Maius? Ele tirou a espada Do Toba, né Então já sabemos Que ela tava ali Já tinha um tempo já Analisa no replay Da onde ele tirou a espada Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Falei? Ué Fala amigo Você conhece o fim? Coxa, que fim Você quer saber a verdade? Eu tô cheatando até o talo Caraca Que isso, viado Meteu Meu nome é teu edit Do cheat mesmo, mano Cê é louco Então dorme bem Vê se você descansa É que o meu cabelo Tem que tá em cima da minha orelha Sabe? Porque eu tenho medo De entrar algum bicho No meu ouvido Quando eu tô dormindo Não, se continuar com você Eu vou também ligar pra polícia Como assim? Não, não Isso é crime que vocês estão fazendo Que que é crime? Ficar prendendo o pássaro É crime Vai liberar a periquita Aí fala Como é que você Cê é louco Eu sou o ba Que pego as novinhas Levo pra minha casa E depois pra minha piscina Gosto das ruivinhas Mas não tenho dó Das moreninhas Então já pego todas E boto a cabecinha Ele falou isso? O que é isso? Os caras não perdoam nada Eu sou o ba Eu sou o ba Eu levo pra minha casa Eu pensei muito E vou começar agora Na segunda-feira Cara, quer saber o que eu acho? Não, não Não, não, pô Não quero saber, não Não, pô É o que eu acho Sobre o que você acabou de falar Não, entendi, mano Não, não quero saber Não muda nada pra mim Tipo assim Me leva mal E se levar também Mas Não interessa o que você acha, mano Só tô falando mesmo Que eu vou começar na segunda-feira, entendeu? Não, mas às vezes é bom ouvir uma opinião Pra tomar uma decisão dessas Não, não Isso é conversa, pô Não Mas é mesmo O que que acontece Se uma pessoa virar pra você E falar assim Pô, mano Sabe o que eu acho? Aí tu vira e fala Não Não, não quero saber, mano Você vai calar a boca? Isso nunca aconteceu, né, mano? Eu vou ficar travado Eu também Normalmente o cara ia falar Pô, fala aí Né? Né Cê é louco E aí E aí, bonitão Qual que é o seu poder? Eu faço qualquer velha de 89 anos Se apaixonar por mim Mas qual que é a utilidade disso? Por exemplo Se uma velha de 89 anos For segurança de um local Eu seduzo ela E a gente consegue invadir Tá, e você já viu Alguma velha de 89 anos For segurança de algum lugar? Não Na verdade Eu nunca nem vi uma velha de 89 anos Exatamente, tchau Cara Quem é você? Eu tenho feito a mesma pergunta Seria eu um beta? Um alfa? Ah, estragaram o meu panda? Ué, ele falou isso mesmo? Não sei O cara da luva de pedreiro? Ah, né Ai, é foda Ai, é foda Não é nada Não, mais Então as duas, três viagens É isso aí, meu irmão Será que já pode fazer piada Com o Caiox agora Que ele melhorou, mano? Não sei Eu tô como aqui Na ponta da língua A pessoa que tá entrevistando O Tony Cross Pergunta pra ele Fale de um atleta Que lhe chama a atenção O Tony Cross Eu não tô falando De qualquer Zé Mané, não Qual é um... Gente, pra quem não sabe A história disso aqui, mano É que que pega Os caras fizeram uma montagem Com o Tony Cross Falando que era fã De um cara O apresentador de televisão Que tem um canal de esporte Virou Em televisão E meteu essa O cara caiu na maior Fake News de todas Tá ligado? No bait do bait E... Tá ligado? Paulinho dando nota Pra beleza dos streamers Salve, Cotinho Ah, o Coringa é... Também é um 5 Não, eu tô zoando O Coringa é uns... Tá, uns 9, se pá Aqui, ó Aqui ele tava... Estourado Não, o Coringa é bonitão O Coringa eu vou dar um... Um 9 O Racha é 5 Tá, o Racha é beleza É o famoso coco de Bob Esponja É, não dá pra negar 5 ou 4? Vou dar um 5 pra ele Porque é pra igualar, né? No Bru é um 6 Nossa No Bru é 6? Cara, se eu tiver aparecido nessa... Né, psico O Coringa é fake art, velho O Coringa é idiado O Coringa é 4 Cara, o Yuri ele é feio de natureza Mas ele... Ele se... Né? Fez uma tatuagem e tal É um 5, vai? O Muco é fake 5 o que, ô Paulinho? Vai tomar no seu... Olha as fotos que pegaram minha também, mano? Cara, olha o áudio do... 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 Olha o áudio do Yuri, viado Estouradaço, viado Olha as fotos que pegaram minha? Você é doido Ele pegou foto do Google Ele pegou foto de clipe Cara, mas eu... Você acha o Yuri bonito, Miles? Mal, mano Cara, eu também não acho ele tão feio não, mano Papo reto Alguém tá me ligando aqui Gagadas Fala, Gago Fala, Raia, Filhinho Como é que você tá? Ô, viado Eu tô em live, mano Cê tá bem? Então, eu tô... Então, eu tô... Eu tô aqui na porta E o seu condomínio Você pode abrir? Viado, isso não é brincadeira Gago Ele tá inventando o queridão, viado Para com isso Ele é meu parceiro, filho Danado O povo fica com medo de rir O povo fica com medo Quando chega a Donete Não sabe o que o áudio do queridão Falando assim Queridão, pode imitar Não tem problema Nem problema nenhum Você pode imitar Está tudo aqui documentado E eu sou besta, né? Ô, Gago O que você tá fazendo? Então, eu tô... Eu tava com minha ciclete Agora eu tô assistindo Tiktok Você tá assistindo Tiktok? Sim Tô vendo vídeos aqui Adivinha o que eu estou fazendo Nesse momento Olha o nível que tá LivePix do Yuri 22 Ah Você já estragou Minha piada, né? Eu saquei do seu chat Tinha que mandar algum Clipe meu aí, viado Você reage os clipes E os caras raipam Como assim Você reage ao clipe E os caras raipam? Não tô te entendendo Quando você reage ao clipe De alguém Sempre raipa, filho Por que ninguém mandou Um clipe meu aí? Como assim Quando eu reage ao raipa? Não entendi Quando você reage Um clipe de alguém A pessoa clipa Você reagindo Ao clipe Tá E raipa Ah Então você faz o seguinte, mano Você vai me mandar um clipe Seu, o melhor clipe Que você tiver Eu vou reagir aqui na live Não tem clipe direito Minha live não tem conteúdo Mas aqui E o ProClub Só tem Motos pra quem ganha 600 reais por mês Se você é pobre Duro, miserável Jovem aprendiz Enfim Ganha ali na faixa de 600 real Vem na 125ml Essa é a raridade, hein? Essa é boa Cara, Marius Deixa eu te contar Que essa moto Não é essa aqui, tá ligado? Mas a Miocena Tem uma Xinerai, cara Xinerai? É, Xinerai, mano Era uma 150 Não, ela é uma moto Que você não precisa ter carteira Mano Ah, porra, placa azul, né? É, a Xinerai É boa pra caralho, mano ML 125 Por apenas 5 mil reais Você vai tá levando Uma raridade dessa pra casa, filho 1983 Se brincar Nem seus pais Eram nascidos E essa moto Já tava rodando por aí Já tava fazendo história Pior É mesmo, né? É a Nath Não Viu, 900 e quanto? Tá com 111 mil Km de rodados Mas o que é 111 mil Pra uma ML Não é verdade? E outra Você tá ganhando 600 reais por mês Cara, 600 conto por mês Você parcelaria uma moto dessa, mano? Não A resenha antes do jogo Do Juntira Miami Se eu não me engano Esse camisa nova aqui É filho do Soares Mas olha o Mateu Filho do Messi, mano Olha esse corte Que ele dá agora Isso aqui é corte Isso aqui é tapa de jogador Olha esse corte seco Esquece Mano, é bizarro Caraca Nossa Mesmo depois da falta Ele já se levanta E continua jogando Igualzinho o pai dele Eu acho que é Que isso, hein, Maílson? Acho que o Messi já merece Outra Copa do Mundo já O cara que acordou do nada Abriu a janela E viu que o muro da casa dele Tava todo sujo de tinta Ele achou que eram Umas crianças zoando E era A criança, no caso Era o Benxy Que tacou uma tinta verde Na parede Só que quando você Dá uns passos pra trás Você vê que ela Completa a árvore Que tava ali Só no talo Porque tinha sido Fodado Só no talo? Ô, Luca Aí ficou maneiro Não ficou, Maílson? Foi mesmo? É, se aqui no Brasil O cara já tinha tomado Três tiros Na primeira latada De tinta aí, ó Toma aí Nova, tá? Nova não Calma lá, ó Manda aí pra nós Freestyle, hein Aham Freestyle Yeah Pega a visão Pega a visão Tá muito bom Ganhando mais dinheiro Que o dono do Pokémon Essa bitch senta Portila Que a fuma do marrom Nego História Sua cabeça Igual chapéu No réveillon É que eu passo Pensa rima Cê sabe Que eu tenho dor Bebendo Esquicos Crião Não Com vacilão Minha gangue É perigosa Boas 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 Tirando Loza Quatro Com a peita Do Mengão Emoji Na minha Cara Pra mostrar Que é malva Ela quer jogar Isso Pra mim Já Não é fato Não Deixa Eu sou Bandido Sem coração Tô Ganhando Mais dinheiro Que o dono Do Pokémon Gosto de cabelo Masculino Claro que o trem Vai ficar bom Né meu filho 1920 Ai eu gostei Marius Aqui eu gostei Maneirinho Não Mas pior que Tem jeito não Bichinho era esquisito Cortezinho Esquisito 1930 Mano Eu juro pra você Mas o meu filho Vai pra escola Todo dia Com o cabelo assim Todo dia Ups Vé Eu falo Mano Cê tá arrumando É um pastor Vai pra escola Ou pra igreja Meu irmão 1930 1930 Gera um clássico Ali Mas é bonitinho 1940 Ah Aí Ó Simbas Que que cê achou Do rosto desse cara Aqui Simbas Eu acho nada Não Assim Cê acha que ele Malha Simbas Sei lá Pô Cê acha Cê acha ele Atraente Assim Simbas Sim ou não Nem um pouquinho Simbas Nada O sorriso dele Te pega um pouco Nada O cabelo no peito Pá Nada Nem o olhar O olhar O olhar O olhar O olhar Ó boa Te pega não Simbas Ah não Beleza Será que é possível Explicar a rima Dos dados Se você é relíquia De batalhas Eu tenho certeza Que Tu lembra dessa rima Maius Eu não Eu sei de qual Os dados Que são dados Dos lados São mesmo Os dados Que são ao cubo Os cubos Que viemos ao quadrado Os quadrados Que são os lados Somados Dando nos lados Dos lados Que dão O cubo Do cubo Que são os lados Dos dados Os dados São dados Que são os lados Errei Caralho Que algum dia na vida Você já riu Assistindo essa rima E ainda mais Vendo a reação Do 90 com essa rima Que simplesmente Melhorou 200% Mas no final das contas Você já deu uma chance Para escutar essa rima De uma forma séria E tentar ao mínimo Encontrar um tipo De coesão Bem Se a resposta é não Vamos tentar fazer isso Pela primeira vez Tá Deixa eu ver Não dá Não dá Não dá Vai Então São dados Que são dados Aos lados Que são os dados Dos lados Que são os dados Que tem nove lados Não dá Não dá Não dá Mano Esses dias aí Rolou a treta do celbit Com aquela namorada dele Biruta E muita gente Começou a O jeito que o cara Fala da namorada Do mano Você é doido Mano O celbit não merecia isso E se nós seres humanos Somos os alienígenas Aqui da terra Porque pensa comigo O rover Que é um astromóvel marciano Detectou em Marte Um elemento chamado Xenone Em toda a sua superfície E o Xenone É o mesmo elemento Que começou a ser descoberto Em Hiroshima e Nagasaki E esse elemento Ele nunca foi encontrado Em nenhum lugar Onde não tenha ocorrido Uma explosão nuclear Mas e se nós seres humanos Tivemos uma guerra Em Marte Que simplesmente Devastou todo o planeta E ele se tornou Inabitável Para nós humanos E algum povo Muito poderoso Fez o caminho Para a terra Mas para eles fazerem isso Eles teriam que ser Extremamente avançados E a única coisa Que explica isso São as arquiteturas Inexplicáveis Do nosso passado Assim como as pirâmides E talvez essas pessoas Tenham tentado esconder Esses avanços da gente E tudo isso Com a esperança De que isso Nunca novamente Vai acontecer A ponto de uma guerra nuclear Mas o ser humano É tão ganancioso Que nos trouxeram de volta Ao ponto de destruição Mais uma vez Ou seja A gente vive Um loop infinito Que nos trouxeram de volta Que nos trouxeram de volta Que nos trouxeram de volta